Oi galera do canal, Gaudinho esbranqueiro, oi é tudo da Paraíba, se inscreva no canal, se vamo de repente Gaudinho, repetir que é assim. É bonito se olhar, e a serra da Macaíba, e a lua na Paraíba, cara, e a andadeira mar. É bonito se olhar, e a serra da Macaíba, e a lua na Paraíba, cara, e a andadeira mar. É bonito se olhar, e a serra da Macaíba, e a lua na Paraíba, cara, e a andadeira mar. Foi o funk, tu se prepara pra nós cantar num rap, é boca, cara, língua, dente, cani que eu quero cantar. Se me chamou, eu tô presente, vamos cantar um trocado, pra ficar mais animado, e a noite do meu lugar. Todo rap é ter trocado, toda rima tem seu jeito, tudo que tem aproveito, ninguém não vai dispensar. Mas todo canto tem respeito, no lugar há o teu chego, para branco, pra galego, pra preto e pra sara. Quem mede, vive de arrego, vive de arrego, quem pede, quem abre a porta da sede, quer deixar alguém entrar. Olha o cantador que mede, o ritmo da cantoria, mede a noite, mede o dia, quando começa a cantar. Eu tenho esmola, que é bacia, um cego, que é uma vara, e o fogo, que é a coivara, que é pra ele vir ter mar. Eu cantei em Guadalajara, mas estou na Paraíba, na terra da Macaíba, da Batata e do Caralho. Hoje eu tô na Paraíba, na terra é de Sumé, e aquilo que eu digo é, e por aqui vou encerrar. Você toma do meu café, você prova do meu pirão, você come do meu feijão, e você bebe do meu chá. Mas você é o meu irmão, mas pois é o irmão da arte, e o fã você é reparte, depois que a fã me aperta. Mas pois você também faz parte, da cultura brasileira, você sobe uma ladeira, que eu também quero passar. Eu não improviso besteira, e você não improvisa, mas você não me dá brisa, também não vai apanhar. Pois você já improvisa, você canta aí o que eu canto, você janta o que eu janto, e almoço o que eu almoçar. Eu tenho um troco limpo e branco, no lugar lá onde eu piso, o chão que tem o seu piso, o riso pra quem deixar. Você peneira e eu piso, você piseu a peneiro, já tá do jeito que eu quero, tem hora e que eu digo já. Não fica abaixo de zero, é dois, é quatro, é cinco, cantando aqui eu não brinco, eu deixo o trinque, eu vou fechar. Mas eu quebro a porta e o trinque, eu quebro o trinque e a porta, que o cantador se comporta ligeiro para cantar. O cantador você suporta, eu vou botar um carrilão, aí é solto o meu amigão, mas sem precisar de amarrar. Mas não faço pé pela mão, e pode cantar como queira, que eu vou na sua trincheira, tudo isso eu sei passar. Eu sou um poeta que canto, ano, ano, dia, data, quem canta não se contrata, quem passa não se levanta, quem paga não quer a planta. Tem cuidado amigo, a minha vida é um perigo, e o perigo é a sua, contigo no meio da rua, mas na rua eu canto contigo. E já tá do jeito que eu digo, e vamos cantar em bolada, quem é calma camarada, que eu também quero falar. A língua deu uma topada, mas vou cantar diferente, agora eu vou forçar a mente pra ver a coisa que dá. Então me cuida do Galdino, que eu vou cantar carreirão, e com meu pandeiro na praia, que esse é o meu destino. Desde muito pequenino, que eu vivo de cantar, com o meu irmão Nazar, na pancada do pandeiro, o São Paulo e o Rio de Janeiro, mas com força e para cá. Se você diz que é brasileiro, brasileiro, pra mim sou, aí o mestre que me ensinou, é lavar roupa sem morrar. Eu cantei no clome do jogo, e no programa do facão, e tem a cama cidadão, e que eu comecei pra mirar. É como eu que canto retente, de sentido de qualidade, canto com velocidade, aprendi forçar a mente, eu embora, e eu canto quente, pra mim canto frio. Quando eu ando de navio, eu ando no oceano, que Jaldina lagoando, esse não corre do fio. Eu não vou cantar desafio, só quero cantar bonito, na pancada do meu grito. E é no quente, é no frio, é no barco, é no navio, tem a cama cidadão. Não passa o pé pela mão, e não passa a mão pelo pé, e coisa que lhe do calé, e forra caminho. É tá certo o que você quer, é do que quer, você tá certo, você errando eu conserto, quero entrar me consertar. Ah, pois eu andei no deserto, mas hoje tô na cidade, na minha localidade, com você quero brigar. Eu me vi maluco e doente, perdido dos batagás, até mesmo os animais, me achava diferente, o que vinha na minha frente, só era pra mim dar fim. Será que eu sou tão ruim? Cristo, perdoa o que eu fiz, que triste sim, infeliz, um dueto igual a mim. Olha, eu fico muito feliz, e tô de cantar com Daldino, que ele não bate o pino nessa arte de cantar. Eu pode pedir, que eu combino, pode botar na carreira, e é solto, sem brincadeira, e sem brincadeira soltar. E sem uma moça querer, casei comigo obrigada, eu acabei com a madrugada, sem um dia amanhecer. E vi mais um sol nascer, de morta, sou essa oeste, e isso foi só um teste, pra testar a minha sina. Eu sou cantador nordestino, e das quebradas do mortelho. E eu sei que você combina, e cada um no carreira, um no dedo, e de munheca, e mão na junta, nada e mexe em pau. E não posso fazer a mão, e tudo isso é brincadeira, que a cultura brasileira, e a gente tem que mostrar. É todos os animais, depende do povo, dos vegetais, cada qual tem seu rival, e seu jeito que se defende. E aquele que não se remiu, é um superior, o mais grande que ele foi, igual se brolei, é um touro, mas tem medo do besouro, sendo o mais inferior. Mas muito bem meu cantador, e é assim a nossa trilha, que o nosso repente brilha, de um lugar onde passar. E é batulha e sextilha, que pede e a gente canta, é a sonora da garganta, e é difícil de pistar. Olha é no santo, e é na santa, e é na santa, e é no santo, é na lágrima, e é no planta, e é assim que a gente canta. E é numa moça, é na janta, e é no café, é no chão, é aqui, é aculá, e é aculá, é aqui que eu ando pra ir, caro que ir daqui para o senhor. Escorregar não é cair, é quem cai, é quem escorrega, cada um que se entrega, depois eu vou lhe entregar. E eu quero apregar, apregar, no botão dessa camisa, eu não vou lhe dar uma pinça, porque eu só vim brincar. O vindo do pilocaiano, sou esperto, não me engana, abraço, se chama romana, é amaraba americano, que é dada mesiano, o vindo chama de ará, cabelo chama chuá, pai é chamado de rir, cigarro é daridarina, e na tribo tu viramá, e tem calma, eu digo aqui, que eu vou começando agora, eu juro com nossa senhora, que eu quero lhe acompanhar, eu meto o pé, eu vou embora, e eu volto, tu se apresenta, eu sento ou tu adentro, sustento ou tu vai mandar. É no jumento, é na jumenta, na jumenta, é no jumento, e para o meu contentamento, já toquei o pão da venta, sou cheio de pau abdenta, nessa arte de cantar, e eu daqui você de lá, é no ponteiro, é na escola, e é numa meta, é na bola, e lá vai, eu daqui pra lá. Aí eu canto, quando me enrola, você me enrolando, eu canto, você deixa, eu me levanto, deixa pra tu levantar. Mas se garanta que eu garanto, hoje cantado e provido, que é de visualismo, a cultura volta. Eu sou um poeta que canto, ano, dia, mês e data, não é um cabeça chapa, que vem me pagar as contas, se eu disser que eu garanto, eu pego o rapaz, que eu não vou ficar pra trás, encantado ou fracassado, tu é atualizado, nós dois é quem canta mais. E é assim, ouve o rapaz, e que eu bato o pandeiro, e canto, e pode rezar pra seu santo, e grito o tempo, eu vou rezar. E me chame, que eu me garanto, me passe, que eu também venho, me diga que eu também tenho, se quiser vou me entregar. Agora eu vou, é tanga, tímido, eu quero é ver se você canta, coloca, se adianta, desde muito pequenino, pois eu sou um nordestino, que é que não se chante, eu canto em qualquer palanque, você também se ajeita, que hoje você respeita esse bigode de frango. E cada um que já pudei, já você cantou, eu cantei, já você chegou, eu fiquei, eu passei pra tu passar. E você pegou, eu peguei, eu peguei, você pegou, e eu peguei, você pegou, e eu cantei, você deu canto, e na cura do amor. Olha o sangue bem acolhado, que o meu barco é pesado, o meu mundo é diferente, do seu atualizado, eu sou meio engrenhanado, se eu me invocar, e se você me invocar, eu faço tudo com meu farinha, eu não tô na terra minha, eu ando na terra de cá. Botei na cama, coleguinha, meu colega, eu tô brincando, eu quero pro tempo ir passando, e essa cantoria é minha, meu pensamento adivinha, já cantei em Macaíba, já passei em Curitiba, cantei no Rio de Janeiro, e na facada do pandeiro, eu canto na Paraíba. E você diz que é brasileiro, do mesmo jeito de mim, minha vida é um fim, quando Deus manda chamar. E é assim que eu digo sim, você diz sim, eu diz não, e na facada, em um bairro em demora, Eu sou um poeta que canto, dia, data, mês e ano, eu sou um malagoano, eu tenho cantado tanto, do que eu digo eu me garanto, cuidado na paz, é um na frente, o outro atrás, é um atrás, outro na frente, quem for frato, sarra é verde, quem for forte, grande mais. E tenha calma, meu rapaz, vamos cantar sem preciso, tirando do meu juízo, Zé, Júlia, quem manda lá. E peça desde o paraíso, que ele dá de presente, o tom que chegou pra gente, ninguém não pode tomar. Olha, eu moro indo pessoa, e minha pancada não estala, você mora em São Paulo, que é a terra da garoa, sua cantoria é boa, daqui para o Ceará, venha de lá pra cá, e veja a coisa como é, e você não volta de pé, e pra terra do garotão. Olha, eu não vou pra casa aberta, porque aí eu vou na asadura, do bicho vai em altura, e a rir sem despegar. E você come a rapadura, pois aqui está no céu, e você come também mel, e garra bem a validade. Vai, Bahia, Rio, Barbosa, Rio Grande, Deus, Getúlio, que do Brasil foi orgulho, Espadas maravilhosas, com sua leste imorosa, senhor dos trabalhadores. É Brasil, deu três jogadores, o Efeleí, Rivelino, Minha Lagoas, Galdino, orgulho dos cantadores. Você dos trabalhadores, pois é um que se canalha, que você sempre trabalha na arte de imorada. Cada um que nunca falha, pois vai esse carreirão, meu professor, encerra a salva no outro ponto de pesado. Mas tenha calma, meu irmão, e que você é cantador, e já bateu em beijão, e já bateu em azulão, e do artista do sertão, e ele sempre é um guerreiro. Eu vivo, sentindo o cheiro, pois já vai que dá na valha, que essa aqui é a batalha do poeta do padeiro. É o que leva a cangalha, o dono vai catucando, e a gente só vai sonhando, depois que a noite chegar. É catucando e cutucando, olha, é assim que você quebra, eu gosto queimou e culpando, mas é sair do lugar. Ai, ô franque, muito obrigado, vim na sua moradia, para fazer poesia, eu fui bem hospedado. Ai, eu lhe dou obrigado, obrigado rapaz, pega aqui, não quero mais. Depois eu vou embora, posso voltar, voltar, mora, pra cantar com esse rapaz. E aí, galera do canal, se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo em todas as redes sociais, Galdino e Franque.